Música Então pessoal, vou começar aqui para não atrasar o evento A palestra das B-Rails, usar ou não usar em 2016 Porque assim, o que eu venho vendo É que bastante coisa tem se falado sobre B-Rails atualmente E a ideia da palestra é trazer um pouco do que as pessoas estão falando E também, o cenário atual nosso, mudou um pouco do que se vinha utilizando da web Há 4 anos atrás, teve bastante evolução E também é trazer um pouco de opinião baseada no que a gente vem vivendo na Vizy Que é uma empresa que eu sou cofundador, junto com os dois sócios E a gente é uma consultoria Então assim, vocês também tem que ficar ligado Porque assim, a gente é uma consultoria Então pode também ser algumas coisas que é um pouco da realidade nossa Que não é a de vocês Então isso é uma visão bem aberta assim, sem querer vender nada É bem fora disso Não é uma coisa para guiar nada É muito muito Mas é para trazer umas visões E poder com vocês ver se realmente faz sentido usar Rails ou não Então um pouco de contexto Eu sou uma crítica do Rails praticamente Ou fui Porque eu comecei com programação Eu comecei antes na faculdade Mas depois eu fui para um tipo de teste Tive um blog de qualidade E depois voltei para a programação E voltei com o Rails O Rails foi o grande A forma que eu vi De fazer aplicações Que é uma coisa que eu gostava pra caramba E era muito fácil você fazer aplicações web com eles Para quem veio um pouquinho antes disso Sabe que não é tão fácil assim O web tem muitos conceitos para aprender Então isso é importante Contensorizar E Em 2010 Começa a vontade de criar algo A gente começou Uma setup chamada Vizir na época Que é o nome da empresa A gente não é tão criativo assim com novos Então a gente acabou usando o mesmo nome Que era focado em monitoramento de redes sociais E essa startup Era feita O produto Era feita E com Rails E em 2011 Até 2014 Eu trabalhei 80% do tempo meu Na consultoria foi com Rails Porém em 2014 Em janeiro Até 2016 Eu comecei a trabalhar com Node Então eu passei dois anos trabalhando com Node E com Emla E um pouquinho também de PHP Com uma outra empresa que eu trabalhei Então assim Foi uma mudança bem forte De tecnologia De conhecimentos Teve bastante coisa que eu tive que aprender Então foi bem legal por causa disso Em 2016 Eu voltei pro escritório Que eu estava alocado nesses dois anos aqui E a dúvida era Voltar pras ofícias Voltar pro Rails Sim ou não Porque eu comecei a ver que tinha várias notícias Começou a ter várias pessoas falando mal É do Rails E pra mim até então o Rails ainda fazendo bastante sentido Em muitos casos E aqui tem acho que alguns É dos principais posts Que foi O motivo acho pra essa Não sei como que vocês É que vocês estão assim Em questão de tecnologia Se o pessoal usa Rails Quem usa Rails aqui Na empresa Legal Tem alguns Então Algumas pessoas influentes A falarem É que o Rails não é mais Algo pra ser colocado como uma empresa nova Tem que ir pra Node Que é esse primeiro aqui É do Gerard Ele fala bastante sobre o Node E aí tem outras Análises um pouco mais Sans Que a do Akita Eu acho uma analisca muito legal Que coloca O Rails realmente Tipo Passou dez anos Passou Um tempo bom Então assim Algumas coisas é natural que aconteça Com um software com dez anos De existência E tem pessoas um pouco mais Que tem um pouco Que a pessoa em si Não se vê mais trabalhando com o Rails Que é o caso Aqui O nome dele É Sônica O nome dele E realmente É uma pessoa que já tava Já Tinha uma boa experiência com o Rails E que pra ele não fazia sentido Mas muito mais Por causa Do perfil dele Do que ele queria Do que por causa Da tecnologia em si Só que isso Eu penso bastante Sobre O uso do Rails Se usar ou não E minha reação foi mais ou menos essa Tipo As pessoas falaram Superventure De repente Não é uma coisa mais legal De se usar Ele ficou Uma coisa Ultrapassada E com isso Eu tava Dando alguns fatos Uma coisa óbvia A terra É retona E gira Isso todo mundo sabe E o que acontece Quando acontece isso É que o mercado muda E o mercado mudou Se você pegar 2008 Em 2010 Que tava bem Aquele boom Do Rails Da versão 2 Depois do A3 Que veio Que estabeleceu bem O mercado mudou bastante Esse cenário Do app web O que a gente precisava fazer Antigamente Há 4, 5 anos atrás É diferente do que a gente Precisa fazer hoje E ele mudou Em alguns aspectos Que são A parte do mobile A quantidade de pessoas Que hoje usam mobile Acho que aqui É uma prova disso Várias pessoas aqui Tão com o celular na mão Tão fazendo alguma coisa Tão vendo o Facebook Tão fazendo uma compra Tão falando com alguém Então assim A parte do mobile É tão forte Que até Ultrapassou as buscas Que é uma coisa Que eu particularmente Eu rádamente uso Busca No... É pelo celular Quase sempre É pelo desktop Mas se você ver Que a busca Com o Google Passou A quantidade É de Buscar feitas Em dispositivos móveis Do que o desktop Isso é uma informação Acho bem Elevante E que também Um outro ponto Que aconteceu De 2010 pra cá São as stores A Apple Store A Play Store A da Microsoft Que isso Fez nascer uma nova Geração De Debs Que trabalham Erbil mobile E tem muitas empresas Que eram somente web Que também Estão querendo ir Erbil mobile Ou já for No mobile E também Um outro ponto São as 5 page Application Não sei se vocês conhecem Muito bem Mas só pra explicar Rapidamente A 5 page Application É uma aplicação Que ela Tem bastante interatividade Quase sempre Ela é feita Como um framework De front Os mais famosos Atualmente Os que são mais usados É o Angular E o React Isso também Mudou bastante Um pouco O paradigma Porque O Rails Ele é full stack Então Ele tanto vai te fornecer O back-end Como o front O que renderiza O front É o Rails O Rails E tem lá O Rgb Que é uma linguagem Template Tem o Hemmel Tem várias outras linguagens Que você usa Mas é bem acoplado O famoso monolítico E com o 5 page application O Rails Ele não casa também Você começa a falar Mas eu vou pegar E ter o Angular Junto com o Rgb O Rails E esse casamento Ficar um pouco estranho E também O microservices Que é algo muito antigo Vem do Unix Mas que hoje em dia Eu particularmente Vejo que É principalmente Devido ao Docker Ele facilitou bastante O uso De microservices E também com soluções De cloud Que nem a AWS Da Amazon O próprio Azure Da Microsoft Eles estão facilitando bastante A criação De microserviços Se você tem uma A aplicação Que uma Que uma funcionalidade Lá Por exemplo A parte de crowdware É um serviço que faz A parte que responde A API É outra Então você está bem Segmentado As suas funcionalidades Não está mais uma aplicação Que faz tudo E fora isso Tem a parte da tecnologia E aí Dessa listinha aqui De tecnologias Eu acho que o grande A grande comparação Que as pessoas ultimamente Têm falado É do Node.js Que ele realmente Trouxe Novas Responsabilidades E a comunidade Em si Tem outras visões Que a comunidade Então a gente É questão De budget age Que ele tem uma visão Muito mais Se você fazer uma aplicação Monolítica Já o pessoal É de novo Quase O mais comum Que você vê São aplicações menores Que realmente É um Sinatra Com um BigShell Com um SQLizer Que é um pouco Mais simples E também Teve Algumas linguagens novas Que surgiu O LXC O O Google Que Algumas dessas Não acabam encaixando Bem Para ser O que o Rails Faz Porque Ou ainda não tem um framework Tão robusto Como o O de Rails Embora Alguns deles Tem o Phoenix Que talvez Vocês conheçam um pouco Que está Com essa abordagem De ser o O Rails Um pouco mais Simplificado Um pouco mais Modelado E também Até antigas tecnologias Tem o PHP Tem um pouco Habitualmente opções Que dão Meio que pau a pau É do Rails O Paranel Que é bastante Inspirado No Rails E que isso Se você for analisar Realmente É muito bom Porque o Google Rails Existiu E influenciou Muitas comunidades Como a .NET Ou o pessoal De CR-Jave Da Microsoft Que foi bastante influenciado Java Então acho que isso também É um reflexo Que é meio que normal Então é algo bom No final das contas Essa diversidade E que também Um pouco disso aqui É um pouco do reflexo É do mercado Que mudou Então você vai ter Uma necessidade De um pouco mais Outros tipos de aplicações E também Um ponto Que as pessoas Às vezes não consideram Que as pessoas Elas evoluem Quem começou Com o Rails Talvez em 2008 Com o Rails 2 Lá Hoje É de 8 anos de experiência Então assim Essa pessoa Não é mais a mesma pessoa Que naquela época O de Rails Que nem Para mim Como exemplo Mais fácil Quando eu comecei Não conhecia tudo O que uma aplicação Web5 Não conhecia O protocolo HTTP Já hoje eu conheço Então assim Você tem os conhecimentos Que você talvez Vai começar a A duvidar Do que o próprio Rails Traz o padrão Para você Então As pessoas evoluem E começam a buscar outras Alternativas Mais uma vez Eu acho que é bem legal Quem precisa se pensar Sobre isso Quando você escolhe Uma linguagem Na balança A questão da experiência Sua E das pessoas Que vão tocar Até que eu vou Como exemplo Para vocês Aqui temos Três pessoas Que para mim São auxiliares São pessoas Que estão totalmente Fora da curva O Valim Que vocês devem conhecer bem Brasileiro Da plataforma técnica Ele foi Menos dos 2 3 anos Do cortinho Do Rails Depois Ele criou DFC E participa De vários projetos Da comunidade DFC O CATS Também participava Do cortinho Do Rails Depois também Do jQuery Depois Ele foi Conflador Do Ampers E agora No cortinho Do Rust Que é um módulo Também nova E o DJ Que é mais conhecido Da comunidade Nodin Ele trabalhou Com Nodin Portanto Que boa parte Dos módulos Em Node Os mais famosos O Mocha O Express O Goa Se não me engano É dele Mas ele depois Saiu E foi para Go E aparentemente Atualmente Pela atividade Dele Parece que ele está Vendo um pouco De React Atualmente Ele está com uma Dessa capa dele Essa taxa E a gente Na Vizir Esses são os Visites Pessoal que trabalha Na Vizir A gente mudou bastante Em 2012 Deixa eu analisar aqui O do Rails Ele 50% das pessoas Trabalham com Rails O restante 40% Do Hot Match E outros Tinha PHP Já Tinha uns clientes menores Aqui É bem importante Precisar para vocês Que aqui É um cenário De uma Consultoria Que ela tem as suas Preferências Como qualquer Pessoa Mas também Um diferencial nosso É que a gente Sempre faz Sempre explorar A tecnologia Pensando no contexto É usuário Então assim Se a pessoa Tem lá É É todo um sistema legado O Hot Match E depende disso Que a gente vai Dar uma Manutenção A gente não vai pegar E vai trocar tudo De De Dotnet Para Wails Ou para Node Então Por causa disso É que o Dotnet Por exemplo Aqui Ele tem uma boa fatia Por causa disso Porque a gente Tanto faz Em cima de tecnologias Que a gente Tem preferência Como também Em tecnologias Que a gente Não tem preferência A gente tem conhecimento E pessoas Muito boas E a gente Acredita O que a gente Está A nossa missão É ajudar Os pentes nossos E não Apenas A tecnologia É somente Um meio Para você Poder Realizar o trabalho Em 2016 Você vê que o Zan Mudou um pouco Inclusive Ele é meio Peculiar Porque você vê Que o Rails Teve uma queda Essa queda Eu particularmente Recoloco Bastante Devido A função Do Noji Essa visão Aqui É back-end Devido ao Noji Que hoje É uma realidade Tanto que Em questão De preferência Nossa A gente usava O Rails Até 2012 Desculpa E agora Depende muito Da aplicação Se for uma aplicação Padrão Web Se for Um PCCamp Uma aplicação Um Padrão De Web Que você precisa Quase sempre É um gruja Algum dashboard Algum painel Para a pessoa Poder trabalhar Que ela tem lá Suas tarefas Quase sempre vai ser Com o Rails Mas se for alguma coisa Que depende mais De integrações Alguma coisa que depende muito Do assíncrono A gente acaba Optando pelo Doji E também acontece o caso Que os dois Que vivem no mesmo mundo Isso também muda E o PHP também Ele Ele É o mais forte ainda Porque a gente tem projetos Grandes em PHP Que o Gate Já tinha essa decisão E O .nash Deu uma reduzida Nessa conta aí Enquanto isso Enquanto esse Esse Time frame aí De Cinco anos Basicamente Não Seis anos Em 2010 Hoje o Rails Ele teve Bastante Adições Ao Freework Teve a versão 3 Depois teve A 3.1 E aqui assim Pelo que eu analiso Você vê que tem bastante Contribuição Que é bem voltada Que é bem da comunidade Você vê que Bastante coisa Veio da comunidade E o Rails O que você adotou O que realmente fazia sentido Que antes usava o prototype Agora com o jQuery E depois o jQuery Passa a ser o padrão Tem o O Offscript Que entra também Em SaaS E depois Se for avançar um pouquinho Tem o quadrinho Você tem O O 3.2 2012 E no 4 Eu Analiso Que você começa a ver Que tem muito mais influência Do Basic Camp Do 888 Em cima Do Freework Por causa Do Tubolinks Principalmente Foi uma coisa que nasceu Ele criou Ele teve pouca adoção Pelo que se fala Pelo que se vê Na comunidade E Perdeu um pouco Aquela coisa Do Open Source Ele teve muito mais reflexo Em si Do que o Basic Camp Precisava Do que da comunidade Em si Tanto Que isso Se você for ver agora Em 2016 Opa Ah Aqui no quadro ainda Teve algumas Algumas adições São interessantes Que nem o Active Job MultiPipe Console O Active Support Eles eram Gems Que foram adicionadas No Waze Isso é bem legal Porque eles também Estão conscientes Que as pessoas Estão utilizando Waze Com outras Libs Isso está fazendo E daí Eles percebem que É mais frutinho Que são funcionalidades Úteis E começam a incorporar Essas genes Para o próprio Core do Waze Isso é um ponto Positivo Em 2016 Está para sair Está aí como FC1 O 1 O Waze 5 E a grande novidade Dele É o Waze Que vai permitir Você A sua aplicação Waze Diz Falaram Eco Airsoft Então É uma Funcionalidade Bem interessante Porque Tem muitas aplicações Hoje em dia Que você tem Notificação Que nem espera No Google Drive As pessoas que estão editando Aquele documento Com o próprio Slag Que mostra as mensagens Então Uma das táticas Que você pode fazer É com Airsoft Tem outras Como o Google Mas uma Que é bastante usada Que hoje em dia Está bem estabelecida Nos navegadores É o Websoft E o FMP Traz isso Para o Rails Então você consegue Tanto Falar lá HTTP Como também Com o Websoft E o Rails API Que já era uma gen Que tinha sido criada Ele foi Comparado Ao core do Rails Então você consegue Criar uma aplicação Rails Com E configurar ela Com API Isso É o que É que acontece por trás Hoje o Rails Carrega bem menos Módulos Por trás Porque tem muita coisa Que ele carregava Puk Você não precisa mais De Puk Porque vai ser uma API Então ele começa a carregar Bem menos Dependências E isso também Foi uma coisa interessante Mas assim É Isso Novamente É uma análise De uma pessoa Não é uma verdade absoluta Isso é muito importante Eu vejo que isso Teria sido muito bom Se tivesse vindo Aqui em 2014 Deixa eu colocar aqui É que 2014 Já tinha esse boom De single page applications E na época O 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 Pode ser você viu o HTML, usar cache, usar o Google Links para poder simular o comportamento de uma aplicação totalmente cliente. Então assim, se isso tivesse vindo antes, talvez não teria tanto... Porque assim, no final das contas, um framework tem que se adaptar à realidade. E uma coisa que o Wails faz muito bem, não é tão que a gente está em 2016 falando sobre ele ainda. Ele vive e vive forte, e isso a gente fez bem, mas em alguns pontos você vê que ele começou a fugir, a fugir não, mas a não adequar à realidade do mercado. Então, dá uma questão que ele ficou para trás, mas aí também tem uma questão. Hoje, a necessidade, e esse que ficou para trás, é muito mais pela demanda em si, que eu falei um pouco atrás, tem muito mais API, não sei, quem é que está criando APIs aqui na sala? Tem alguns arquivos, é legal. Tem muito mais necessidade para APIs, se você for pensar o cenário, que antigamente você fazia uma aplicação full stack, ela mesma se servia, então você precisava ter uma API. E fora isso, você tem novas linguagens, novas arquiteturas, desculpa, que é o microservices e o single page application. Tem muitas integrações, que hoje em dia você vai ver, você pega um zapper, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta que integra vários serviços. Então, você pode receber um e-mail, e esse e-mail virar um card do Trello. E esse tipo de integração, a gente, eu acho que é bem comum, você ter que se integrar com outros sistemas. Às vezes acontece bastante isso, e quando você se integra com algo, essa comunicação é assíntona, porque quase sempre, você está falando, é via REST, essa integração ocorre de forma assíntona. E com isso, você fazer um projeto em Rails, para só fazer isso, em 2012 já era estranho. Hoje então, fica mais estranho ainda. Mas novamente, se você for ver, isso não é o propósito do Rails. Então realmente, você que tem que escolher a ferramenta certa. E também, os profissionais conhecem novas formas de modelar a aplicação. Isso vai cria um pouco de encontro a muitas críticas que as pessoas fazem ao core do Rails. Como por exemplo, o Active Record, que ele é dito como uma das partes piores do Rails, porque ele faz muita coisa, ele foge totalmente do conceito de uma responsabilidade única. E novamente, é uma escolha que eles fizeram e que hoje as pessoas, o que antes parecia muito bom, que trazia uma facilidade, uma produtividade, as pessoas estão conhecendo mais o modelagem, as boas práticas e tudo mais, começam a ver que isso não é legal. Então elas começam a buscar outras ferramentas que possam ajudar. E para quem gosta de criticar, e sempre existem críticas para qualquer coisa, tem muitos outros defeitos fora isso. As camadas do Rails, que é um MVC, então as camadas se conhecem muito, isso faz com que você acabe indo e injetando coisa apenas na camada deles, e não criando uma camada de negócio sua. Então você acaba criando muita regra no model, e também um acompanhamento muito forte entre as três camadas, model, view e controle. E não segue o conceito de responsabilidade única, que eu acho um bom exemplo disso, para quem trabalha com eles vai lembrar bem, para você poder fazer um form com vários, como você tem um post que tem várias categorias. Lá no seu model você precisa pôr lá que aceites nest forms, eu esqueci a sintaxe exatamente, mas você tem que pôr lá que aceita, então o atributo nest. Isso você faz no model, e você está usando navio, então assim, é bem bizarro, em questão, se você for parar e seguir o que as pessoas veem como boa prática, isso é muito estranho. E novamente, traz o que? Traz facilidades, mas em contrapartida ele traz uma forma que não é a ideal para você programar. E tem um outro ponto, que mais uma vez, dá um ponto que era muito bom antigamente, mas que as pessoas começaram a ver que também tem a parte única, que faz muita mágica por trás. Então assim, é muito fácil você criar uma modificação, criar um MVP, mas depois que ela dá uma intenção, ou fazer alguma coisa um pouco fora do que o Wiggles guia, é muito difícil de superar isso. E também faz muito uma pipete, que é o que? Que nem o 2 days ago, isso é uma pipete, ele está sobrescrevendo, uma classe padrão do Ruby, em favor de uma facilitação para você que está rodando. E a performance, isso é uma coisa que todo mundo conhece, que é bem a base dos concorrentes, tanto da própria comunidade do Ruby, como de outras comunidades. E tem atualmente a classe de comparação, é com Node.js, que as pessoas falam que Node.js vai superar o Wiggles, e que pare de formar Eco Wiggles, e vai fazer outra coisa, vai usar outras tecnologias. Mas mais uma vez, aqui é uma comparação, você está comprando o Banana com o Prev, porque o Node.js não é o Turmeric Web, ele é apenas uma Engine. Poder talvez comparar ele com o Ruby, porque ele roda JavaScript no server-side. Então fazer essa comparação é muito errônea, que essa é a comparação que o Jared, naquele primeiro post que eu falei com vocês, faz. Ele fala que o Node.js compara o mercado, o trabalho, que ele vê que está uma crescente muito grande de Node.js, e que o Wiggles está baixando assim, já começou a baixar um pouco. Mas ele está comparando coisas diferentes, não pode querer comparar esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado quando você compara as coisas, para comparar o que faz sentido. Então, o que faz sentido? Quais são as alternativas, tendo em vista o mercado atual, e o que você pode usar como tecnologia web para te ajudar a arrastar o objetivo. No próprio Ruby, você tem o Sinatra e o Hanami. O Hanami era o antigo Lotus, não sei se vocês conhecem. O Lotus é um esforço que vai bem de encontro com as pessoas que achavam que o Wiggles fazia muita magia, tinha muita coisa que era jogada, tem o arquiteto de recorde gigante, tem 10, 15 conteúdos módulos dentro dele. Então esse pessoal começou a fazer um código de um framework web mais separado, com responsabilidades bem definidas. O Sinatra não aborda o que o Wiggles quer, ele é muito mais uma API, e encaixa muito bem para o caso de uma API. Ainda hoje, ele é bem usado para criar APIs, tudo que a gente mesmo usa bastante o Sinatra. A gente basicamente, quando eu falo em Google, a gente vai ou para Wiggles ou para Sinatra. E do lado do JavaScript, você tem o Xpress, que é muito mais comparativo para o Sinatra. O Mitchell, ele traz uma abordagem interessante porque ele também faz muita magia, ele te dá uma produtividade muito boa, porque ele já traz para sua aplicação os dados, ele nunca serve HTML, e ele trabalha com WebSoft também. Então é muito, é para fazer aplicações com bastante interactividade, é muito bom o uso dele. E o CJS, que é bastante inspirado no Wiggles, mas que ainda sofre do famoso mal de qualquer tecnologia nova, né? Ele não tem muitos pacotes, o ecossistema ainda está conversando. Eu falo que o TeamCore dele estava há tempos atrás, estava tocando com um outro projeto, e acabou deixando um pouquinho de lado os Sayers, embora eu tenha voltado nos últimos meses. E assim, é interessante você ver aqui, que esses três que eu estou falando para você aqui, só o CJS, que pode ser um equivalente ao Rails. Ou seja, os outros dois, eles abordam a necessidade de você fazer um sistema web de uma outra forma, e que isso, particularmente, eu acho que é a forma certa de você ver. Raramente você vai ter um novo Rails, você criar um novo Rails é muito difícil. O cenário que as pessoas fizeram o Rails naquela época, era outro. Você ter um CJS, conseguir equiparar um Rails, isso leva muito tempo. É muito difícil, é uma música bem complicada de você fazer. E, por outro lado, tem novas linguagens que estão trazendo alternativas interessantes, que é o Flink, que eu comentei no começo, que ele, pelo que eu pesquisei, ainda está bem no começo, mas já dá para fazer bastante coisas, somente se você precisar, é de websoft, que a comunicação tem lá, os channels, que é um conceito que o outro Rails 5 trouxe, e que é uma coisa que já é nativa dele, e ele faz o uso do Elang, que é o que vocês conhecem, é ótimo para performance, porque ele foi feito para sistemas de telefonia da Ericsson, e telefonia é uma coisa que dá power, que você precisa trocar rápido, o Elang foi feito para isso, para você atualizar o código de produção, sem precisar ter o time, então o Flink, por esse lado, atende bem para aquelas pessoas que precisam de algo estável e com muita performance. E você tem os já estabelecidos PHP e Bion, que tem também alternativas, o Janux sempre foi o grande alternativa do Rails, desde o início, e o Laravel, que é um primeiro de novo em PHP, que segue os princípios do Rails, e para aqueles que acham que PHP é uma zona, eu trabalhei um tempinho com PHP, o interessante é que eu trabalhei com PHP ano passado, mas trabalhando como se fosse dos 1009, porque a versão do Cake, que é um firmware web que a gente usava lá, que é uma aplicação legal, ele está em uma versão de 2009, então a gente tem que pesquisar as coisas no Google, vendo a documentação de 2009, já vamos ver as coisas recentes. E o Laravel é algo bem legal para que você possa assistir PHP como opção, que é bem bacana. E assim, no final das contas, desse todo margem alternativas aí, eu vejo que estamos órfãos de um novo Rails, não existe hoje no mercado um novo Rails, e as pessoas estão querendo achar esse novo Rails, porque o Rails foi um grande impacto, você pega o válido do serviço, boa parte das empresas que estão lá, adotaram Rails, inclusive isso é uma coisa que a gente, programador, acaba deixando de lado, a gente fica pensando somente na parte técnica do framework, como que ele é feito, se usa boas práticas, se tem teste e tudo mais, e no final das contas, o que vai valer a pena, é ser ele bem adotado, quase sempre, o que o válido do serviço adota, e se separa pelo mundo, que foi a busca com o Rails, que está acontecendo lá com o Node. Então assim, se você for ver, e são coisas completamente diferentes, o Node traz outros frameworks, e não, ainda separa o Rails, porque resolve seus problemas de forma diferente. E uma coisa interessante, pelo que eu estava analisando, é que talvez o outro Rails seja o primeiro vinho da sua espécie. Eu acho que vai ser muito difícil daqui pra frente você ter um framework que tenha tanta adoção, de públicos diferentes, que foi o que aconteceu no Rails, atualmente você está muito mais, com muitas linguagens novas nascendo, que estão pra ser a próxima grande linguagem, e esse esforço está cada vez mais espalhado, você não tem mais tantas pessoas trabalhando em conjunto pra poder fazer algo como aconteceu com o Rails, e o próprio mercado nosso está rapidamente, sendo mudado, as necessidades estão trocando bem rapidamente, e o backend acabou se tornando uma coisa que você vê esforços hoje, como o AWS Lambda, não sei se vocês conhecem, mas o AWS Lambda, ele te permite você colocar uma função sua lá, então você tem lá uma função que consulta um serviço do Facebook, e isso está com uma função do Lambda lá, que ele vai te retornar esse resultado. Então você tem o seu, a sua, cada action sua do Rails lá, seria uma função no AWS Lambda. Isso é o que? Isso é o backend, essa service. E tem muitas pessoas fazendo os serviços hoje, já com esse conceito, e também usando ferramentas que te permitem conectar vários APIs, bots, alguns bots fazem isso, mas você conectar vários APIs, então você está só encaixando caixinhas. Isso é uma realidade que eu acho que ainda vai existir, o que a gente faz hoje como backend, mas a relevância, as pessoas estão focando, não a relevância em si, mas o foco, atualmente está muito mais no front do que no backend, eu vejo pelo menos, mas a gente pode falar um pouco disso. E uma coisa que eu acho que o old Rails vai ser um da espécie, o que eu acho que é o best, é venido ao primeiro, esse aqui, são os nove pilares do Rails, ele foi escrito pelo JGH, que é o criador do Rails, e mostra bastante porque que o Rails teve o impacto que ele teve. O primeiro ponto dele é otimizar a felicidade do programador, eu acho que, eu sou um pouco novo, agora um pouquinho mais velho, mas acho que até então, nenhum framework visava tanto isso fora a própria linguagem Ruby, que até antes do Rails era bem pouco conhecida, e isso realmente quem trabalha com Rails percebe isso, eu acho que dá um prazer você codificar de você instalar um PPT que funcionava de forma transparente, para o C4, uma forma mágica, e também trouxe a convenção sobre configuração, que antes você tinha, principalmente no mundo Java, você tinha que fazer muitas configurações para a sua aplicação funcionar, ele te fornece um stack padrão, mas você também pode mudar, então você pode, você tem lá o test-unit, que é o padrão, mas você pode também pôr o RSPF, você tem o PRV, que é o padrão, você pode colocar o remo também. Então você, embora ele seja uma caixinha fechadinha lá, bonitinha, você pode trazer alterações, tanto que é que muita coisa foi inserida, o jQuery não era o padrão, virou o padrão. E não segue apenas um paradinho, se você for ver os Helpers, no final das contas, eles jogam tudo num objeto, para você fazer um... é um... é um grande síndrome, que você tem tudo lá, então assim, é uma maçaroka de código. Mas isso é muito bom naView, porque naView, se não vai... um helper é dependente de outro helper, um helper você chama um helper, uma função, e ele faz só uma coisa. Então essa maçaroka que existe, Eles fazem isso justamente para a felicidade do programador, e ele também é divisão, código bonito, que se você for ver o moda, por exemplo, ele é user, has many, comments, isso é uma coisa que é praticamente uma é tipo uma beleza puro, você não tem que, é para poder ler aquilo lá, se uma pessoa de colega vai ler aquilo lá, ela vai entender. E também uma coisa que as pessoas batem bastante contra, que ele provê facas afiadas, que é um caso clássico do monkey patch. Então ele faz bastante monkey patch, então ele altera bastante o core do Ubi, mas novamente, focando no primeiro ponto lá, que é a felicidade. E também ele valoriza sistemas integrados, que é o famoso monolítico, eles ainda seguem essa filosofia que o monolítico é bom, e que atende boa parte das soluções web para pequenas e médias empresas. E também valoriza o progresso em cima da estabilidade, e realmente isso ficou bem claro quando teve a troca entre o 2 e o 3, que muita gente perdeu essa troca, porque era muito difícil de atualizar, tanto que o GitHub demorou um bom tempo para atualizar o pro 3, e também tem a questão de ser uma tenda para todo mundo. Então assim, por mais que o JGH tenha elástico, sua visão, que muitas pessoas são contra, ele aceita outras opiniões. Tanto que você tem outras alternativas, como o WombDB, não sei se a pronúncia é essa, certo? Mas que é uma alternativa ao Active Record que separa o repositório do módulo. Então, você tem o RSpec, que é uma coisa que a gente não gosta, mas que é o padrão do mercado Rails, quem na aplicação Rails quase sempre usa ele, em vez do Test Unit lá. Então assim, ele também abriga pessoas que tem visões diferentes. E vou pelo ano do mês, com o 2016, um novo encontro. O projeto que eu estou trabalhando atualmente, ele deu um front, que é uma single page application, a gente não consegue fugir mais de single page application, mas ele vai ficar mesmo, não agrega uma comodinha. Tem um web software, que é uma parte de notificações para o usuário, que é um CRM, uma parte de workflow do sistema. Em um serviço, tem uma parte que é o CRM, que é uma parte que é workflow. Essa parte do CRM, basicamente é uma API, uma agenda, que é plan e-commerce, esse CRM que a gente está fazendo. Então, o pessoal tinha escolhido já quando, antes de eu entrar, tinha já escolhido sinado. E aí veio a luta de escolher Rails 5, para poder fazer esse outro sistema, esse serviço. A escolha foi o Rails 5, versão beta, na época, acho que era um beta 1, se não me engano. E desde então a gente estava com ele, e os motivos para isso, na versão em si, foi bem simples assim. A performance, do 5, é 10% melhor. Então, isso vai trazer um grande ganho, mas achamos um ponto positivo, até porque quando você fala do performance, a influência é maior. É muito mais o core que você está criando, do que o framework, ou a tecnologia que você usa. A área que tem suas exceções, obviamente, se você precisar de uma coisa assim, para você usar uma tecnologia assim, para não variar performance. O mal do API do Rails, que é o que a gente precisa, que a gente é basicamente um API, já que o fronte é uma segunda coisa do queijo. E o action cable que consegue conversar com a Microsoft com aplicação. E aí a questão da escolha do Rails, e aqui vem um ponto que você vai ver, putz, é meio óbvio, né? O conhecimento da equipe, nossa, tem bastante gente que trabalha com o Rails, que já tem essa facilidade, e é um pouco seguro para a gente. E o projeto em si, ele tem muitas incertezas. Muitas coisas ainda vão ser definidas, e você usar aqui um Node que pode ajudar, mas que também, às vezes, não aborda muito bem, mas trabalha um pouco, trabalha bastante com o Node. E para mim, a parte de interação com o banco de dados, eu prefiro ainda fazer com uma tecnologia assim, problema do que com a assim, problema. Porque você tem que diferenciar muita coisa, e o Active Record, por mais que tenha tantos defeitos, aí já vai dentro da preferência, né? Ele ainda dá muita produtividade e segurança, é uma coisa que muitas empresas fazem, e que não dá erro, sabe? Eu tinha bem testado isso. E no real, as contas, ele encaixa bem, porque a gente precisava criar um apelido, precisava conversar com a Microsoft, e o Domain nosso, que é o código da aplicação em si, a lógica de negócio nossa, a gente consegue fazer um pouco do software do Word, então, a gente usa services para a parte de negócio em si, então, se você vai criar, por exemplo, um fluxo lá do sistema de adjotflow, ele passa pelo controle que chama um service. Então assim, a lógica em si, está no service. Principalmente a parte do banco de dados, o banco de persistir aqui no dado, que usa o Active Record. E Libs, que no caso nosso, a integração com o Magento, ela é igual ao Sinatra, essa parte de Libs, então assim, a gente teve um reuso de código, e uma separação, então assim, tudo que é integração, está em Libs. Então, a gente conseguiu reusar o código do Sinatra, que está aqui em Sinatra, para fazer autenticação, por exemplo, ao mesmo código que está em Waves. Então assim, mesmo ele fornecendo um padrão, com o tempo você consegue utilizar ele de uma forma um pouco mais customizada, e que faça sentido para você. E, pesquisando também um pouco sobre isso, eu encontrei duas opiniões sobre o que usar Waves. Uma dos sitiosos do Project Hunt, que essa eu achei a mais engraçada do que eu penso também. O stack dele é intencionalmente chato, o máximo possível, né? E ele tem uma aplicação Waves perfeita, que serve como back-end, porque o contexto do Project Hunt, não sei se vocês conhecem, ele é um grande agregador de produtos que estão surgindo, então as pessoas usam para divulgar os seus produtos, e as pessoas comenta o ensino lá, quase sempre o próprio computador, que cria a entrada lá e tem uma interação bem legal sobre os seus produtos. Então assim, no caso das contas, o pack-end dele é bem simples, e o Waves atende bem para ele. Então por que trocar isso? As pessoas estão hoje com uma ânsia de estar sempre na vista onda, sempre com a modinha atual, e que isso não é muito relevante para muitos casos. mas o ganho que traz como negócio, visão de negócio, muitas vezes é muito pouco. E tem outro, do Airbnb, que também eu achei interessante, porque o cara, esse maio aqui, ele tinha uma experiência já antes, e para ele, pagamentos, questão de pagamento, é uma coisa que você tem que fazer com uma linguagem tipada. Só que eles usavam com eles, quando ele entrou lá, e eles conseguiam superar os obstáculos que o Waves traz, com soluções que eles criaram. Então se você for ver o código, o GitHub do Airbnb, tem bastante gente que eles criaram para poder ajudar eles a criar aplicações melhores com eles. Então assim, eu acho que essa é uma boa forma de você superar, e não ficar apenas reclamando e jogando para uma tecnologia que aquilo vai resolver tudo, porque o mundo resolve tudo. E mais algumas empresas que usam o Boot Rails, dois aqui são o Compensers, o Disperse, que é o Disperse, e o USB também. Inclusive eu acho que é uma coisa bem legal, para quem gosta de ler Modular, você vê o port deles, que mostra um pouco dos desafios que eles enfrentam para poder superar o que o Rails traz, e que muitas pessoas estão criticando hoje. E, para o Disperse inteiro, eu acho que tudo acontece, tirando o Easy Game, o Kickstarter, os Arrays. E a conclusão é disso tudo que eu tiro, é que o negócio de gregar, isso é uma coisa que é bem clichê para quem já tem mais experiência, em que a gente guerreia tudo, desde o editor, que a Boot Refere vem, outros Emacs, outros Sublime, o Atom, então cada coisinha pequenininha é um motivo para a gente brigar, e precisa separar o que é uma briguinha, porque é legal a gente conversar sobre isso, o que acontece lá com a gente, quando a gente brinca do AspNash, com o pessoal que usa o AspNash, a gente fica brincando, o que isso traz de solução, do que apenas é o MIMI, que é o caso, eu acho, do primeiro post, falando sobre Node, o Node é o futuro, mas, na verdade, ele fala que Node é o futuro, porque é o que as pessoas trabalham aqui 3 anos, mas quem é algo na empresa hoje, uma tecnologia que as pessoas vão querer usar daqui 3 anos, quem tem essa informação, que daqui 3 anos vão querer usar Node, ninguém tem essa informação, então o cara falar que o Node é o futuro, e esquece o Waze, que eu não vou usar em uma empresa, eu acho bem pesado demais, é fazer isso, e assim como outros contextos, na própria vida nossa, a diversidade, nas nossas contas, traz resultados melhores, então, acho que isso é bem importante sempre avaliar o seu stack, e as suas preferências, todo mundo tem preferências, você tem as suas preferências, o Fabrício tem as suas preferências, vocês tem as suas preferências, isso é muito importante, só que você não, acho que isso é, inclusive, é uma coisa bem antiga, aqui na Upy, que é Ruby Python, em JavaScript, então vocês estão acostumados a trabalhar com várias linguagens, diferente a uma comunidade da IPT Java, o cara trabalha com Java, o cara tem todas as instituições Java, e investe muito nisso, e não precisa de nada, e não precisa de uma tecnologia, porque investe muito tempo naquilo, e ao se perguntar, se você deve usar algo, ou aprender algo novo, acho que você precisa ver a sua realidade, então, você como deve, qual o seu nível, você consegue aprender um Rust, você consegue aprender um LXC, já conhece bem a posição ao objeto, e quer aprender funcional, acho que isso tem que responder você, e cuidar com as bolhas, faltando pressões, e de repente, ah não, vou fazer isso aqui com o Express, porque é o mais usado, mas é o mais usado, porque as pessoas que começam, começam com o Express, no serviço das grandes empresas, que estão usando o Express, de repente, o app, o app, pode ter sentido, e a razão de não usar Rails, a razão de não usar Rails, para não usar qualquer outra tecnologia, e, uma coisa que eu falei muito antes, é evitar cair na posição social, e não, putz, já era Rails, vou aprender uma coisa nova, você tem que ir com a coisa nova, com a coisa atual, você ver, tipo, eu sei Rails, e, daqui a um ano, o que eu vou aprender é muito pouco, aí, realmente, você tem que começar a ver, opa, a entrevista realmente ficou para trás, é bom você colocar outras coisas, fazer outro tipo de aplicação, que você vai precisar de outras tecnologias, e abrace a diversidade de Stacks, eu acho que, o futuro é esse, embora, não é todo mundo que consegue, uma empresa ter tudo, que nem Netflix, Google e Facebook tem, tem vários Stacks, porque os caras tem dinheiro infinito, aí é diferente que nada, uma empresa que acaba tendo, está com o motor máximo de tecnologia, e, respondendo a questão do início lá, eu espero que essa apresentação tenha, é, trazendo para vocês alguns pontos, e vocês possam responder essa questão melhor, agora, para nós, o que eu estou indo atrás, é diversões, aprendizados, e nos faz chegar, mais longe, que é algo que é muito importante, para uma, é, empresa, que tem um software, e, é isso aí pessoal, muito obrigado. Aplausos Tem alguma dúvida? Pode ir? Sim. Sim. Então, o que a gente mais usa como alternativa, é o Sinatra, o Sinatra, ele é muito simples, é praticamente como se fosse um, um Aliexpress, ele só faz, a parte, de controle em si, aí você precisa, plugar, um Active Record, um, um, um DB, e funciona muito bem, o, o Lotus, o Hanami, eu não usei, mas tenho que ouvir, pessoas que usam, relatando, eles ainda estão bem, incipientes, eles estão começando assim, então para você adotar, para a produção, para uma empresa, é, não uma empresa grande, mas para um sistema, que vai durar muito tempo, eu acho, arriscado, isso é uma coisa, que vai durar, uns três meses, que a testar, acho que, é válido assim, e a questão da, do Ruben morrer, infelizmente, é uma, é um risco, mas, é porque o Woodwares, é o cargo chefe, tanto que o próprio Arquim, está falando sobre o post dele, se vocês puderem depois ver, é bem legal o post dele, é, só que isso vai durar muito tempo, acho que, pelo menos, uns três, cinco anos, para isso acontecer, não é uma coisa, que vai acontecer, da noite para o dia, e a própria comunidade, está querendo responder, com novos projetos, o Hanami, eu acho um bom exemplo, de algo novo, que está sendo criado, como opção, de você continuar com o Ruby, que é uma linguagem, que muita gente gosta, se for perguntar, para pessoas que hoje, trabalham com JavaScript, mas, se quiser de Ruby, o cara prefere Ruby, porque Ruby é mais, é positivo, ele gosta mais, de preferência pessoal, alguma outra dúvida? Acho que a gente não escutou tempo, né? Obrigado pessoal, valeu, viu? Aplausos.